Olá galera, estamos em Santa Cruz, no ginásio do Corinthians, porque tem Cosseno, representante de Santa Cruz, Campeonato Estadual de Basquete contra Caxias. Nada mais, nada menos que Rogério Klaff, penta, campeão, multicampeão brasileiro jogando em 4. Acompanhe então aí. Rogério Klaff, que hoje, já não com aquele compromisso todo, mas a dedicação e a vontade ainda mesmo, né? Jogou o tempo todo, né? É, cara, a gente tá num projeto novo, o time mesclando juventude e experiência. Daí a gente espera receber ajuda da cidade pra que o basquete volte. Isso aí é um movimento pra que a gente consiga trazer de novo aquela chama da cidade, que Santa Cruz sempre teve uma tradição enorme. Respira basquete? Respira basquete, que isso possa voltar num futuro breve. Tô indo então, até a próxima, valeu, tchau, fui! Tchau! Isso aí, gente, abraço! Oferecimento a LM Engenharia e Bistex Alimentos